Boa noite pessoal, boa noite, boa noite, já tá ao vivo, já pode começar? Acho que agora tá ao vivo, né? Estamos todos aqui. Ok? Então tá bom, vamos iniciar, acho que já está ao vivo, né? Já tem o pessoal também aqui no YouTube dando boa noite. Nessa noite iniciamos o quarto encontro do ciclo de palestras sobre ceticismo. E nessa noite tenho o privilégio aqui de mediar a grande palestra de um amigo, inclusive, e grande estudioso de Hilme, o Mário Tito, né? Que tem o título, né? Ceticismo, modo de vida adequado para Hilme. Então, primeiramente, né? Eu passo a palestra, quero também saudar, né? Minha amiga Carlota, né? Daqui a pouco a gente vai também estar, né? Debatendo, mas eu passo a palavra pro Mário, né? Pra fazer uso dela e nos abrilhantar nessa noite com essa maravilhosa palestra. Obrigado, Cléber. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer ao PPGLM, ao grande amigo Thiago, pelo convite. Por mais que seja um movimento digital, é sempre bom estar em casa e o PPGLM é a nossa casa. E, em casa, eu fico muito mais confortável com os meus amigos, com os meus amigos de corredores de universidade, como a Carlota, como o Cléber, que tanto estudaram Hilme comigo ao longo dessa trajetória. Bem, vamos, sem mais delongas, tentar andar com isso e, bem, fazer minha pequena contribuição aqui pra esse ciclo de palestras sobre ceticismo, que é um tema, é uma região da filosofia na qual eu tenho muito interesse e afinidade. Basicamente, quando a gente pensa no Hilme, a gente é remetido aos textos de epistemologia, no geral. Tratado da natureza humana, investigação sobre o entendimento humano. Só que essa minha comunicação, ela surge a partir de uma provocação do professor Rodrigo Brito, da Rural, que a gente tratava sobre os ensaios do Hilme. E, dentro dos ensaios do Hilme, são inúmeros ensaios, ele apresenta pra gente uma micro sequência, uma tetralogia, que ele vai apresentando movimentações de estilos de vida. Então, ele apresenta pra gente quatro espécies de estilos de vida. A dos epicuristas, as dos estoicos, a dos platônicos e a dos céticos. E parece que o que ele tá fazendo nesse movimento textual é uma gradação do mais vulgo ao mais sábio. Então, pode ser, apresenta-se como uma possível provocação riumiana, indicando que os epicuristas são os sujeitos mais vulgos na sequência os estoicos, os platônicos, até que se encontra a sabedoria nas mãos do cético. Então, sempre tem essa polêmica dentro das discussões riumianas, se o Hilme é um cético ou não é, ceticismo mitigado. E a gente vai tentar enxergar isso através dessa interpretação que eu apresento. Então, eu não sei se os filósofos da modernidade, no geral, por respeito, por continuidade, muitas das vezes eles decidem retornar aos filósofos da antiguidade pra construir suas filosofias, aplicar sistemas, e isso não é diferente do Hilme. Então, basicamente, o que eu tenho por objetivo nessa comunicação de hoje é uma divisão em duas partes. A gente vai analisar essa leitura do autor, desses quatro ensaios, de uma forma breve, cada um desses ensaios, e depois a gente vai tentar fechar encontrando uma posição do Hilme acerca disso, beleza? Então, como eu te disse, como eu havia dito, são quatro ensaios. O epicurista, o estoico, o cético, o platônico e o cético, nessa ordem. Então, aparentemente, a minha sugestão é que há uma gradação de importância. E ele vai entender que, do vulgo ao sábio, eu começo pelo epicurista. E esse epicurista, pra ele, também é tido como o homem de elegância ou do prazer. Então, nesse primeiro ensaio da teatralogia, o autor faz ataques às felicidades artificiais, que se dão através de regras racionais, manuais de como viver bem, ou sobre a pergunta, o que é que faz esse indivíduo feliz? O Hilme traduz numa melancolia filosófica que a razão não nos leva à felicidade, e tenta encontrar novos prazeres e maquinar alguma felicidade. E fazer isso seria uma tentativa vã, tentar entender e encontrar novos prazeres. Então, o próprio autor vai indicar pra gente que a felicidade seria uma espécie de aglomerado de tranquilidade, alegria, repouso e prazer. Então, esse texto dele vai apresentar pra gente um caráter ameno, e com algumas metáforas, indicando que a verdadeira felicidade se encontra não em regras de conduta estabelecidas, previamente, mas sim em prazeres que o indivíduo encontra nos afetos, nas paixões de geral. Então, há aqui, nesse ensaio, um indivíduo um pouco mais simples, sendo até mesmo desdobrado pro autor. Eu separo um trecho pra gente ler aqui. É nas nossas conversas mais animadas, e não nos raciocínios formais das escolas, que pode ser encontrada a sabedoria. É nas relações entre amigos, e não nos debates vazios entre os estadistas, que a verdadeira virtude se revela. Esquecidos do passado, seguros em relação ao futuro, aproveitamos o presente. E, enquanto ainda possuímos um ser, procuremos conquistar algum bem permanente, acima dos poderes do destino e da fortuna. O amanhã trará consigo seus próprios prazeres. E, se eles apontar nossos desejos, ao menos gozaremos o prazer de refletir sobre os prazeres de hoje. Então, aqui, o que se trata, aparentemente, é de um ensaio sobre um homem que não é refém das artes, dos códigos racionais mais refinados. É um homem comum, inclinado ao que lhe entrega prazer, porque somente esse prazer é o condutor da felicidade almejada. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui vai ser um homem um pouco mais simples, segundo essa interpretação. É o primeiro grau de vulgaridade até a sabedoria que a gente tem. É esse homem epicurista, o homem da elegância e do prazer. O segundo seria o estoico. Esse é o homem da ação e da virtude. E aí, quando a gente trata dele, a gente vai ver que, logo no começo do texto, os quatro primeiros parágrafos ali do ensaio, o Hume vai apontar pra gente uma capacidade que o homem possui de gerir a natureza a seu favor. Então, essa introdução se apresenta, essa introdução desses parágrafos, como uma forma de se compreender que o humano se distingue das condutas dos outros animais, justamente por ele estar mais próximo, entre aspas, ao divino. E isso permite que esse homem ele possa usar a arte e o trabalho pra suprir suas próprias necessidades. A natureza vai oferecer pro homem insumos. E esses insumos podem ser transformados, gerenciados ao seu favor. Ao contrário dos animais, no geral. Esses animais, eles têm as suas necessidades supridas pela própria natureza. E quando não, esses instintos assumem essa função. Então, quando eu leio o estoico do Hume, a felicidade é o esforço de toda essa aventura humana e é tendo nela a finalidade que as artes, as ciências, as leis e todos esses códigos de convivência são desenvolvidos, aprimorados e praticados. Basicamente, o vulgo, o douto, eles visam o mesmo fim. E ambos vão cometer erros, falhas dentro desse processo. O papel do filósofo seria, nesse contexto, justamente de observar os erros de conduta e estabelecer regras para que eu possa chegar a essa tal felicidade. O sábio, ele coloca em prática as regras de conduta e alcança esse fim desejado. O interessante também é a gente pensar e notar que o Hume faz menções insistentes acerca da capacidade do homem de tomar o leme da sua própria vida, ao contrário dos demais animais, e gerenciar a natureza a seu favor, sendo por meio da arte, por meio de um trabalho ordinário qualquer. Mas as possibilidades que se apresentam no homem, se apresentam e o homem deve lidar com elas, bem, no final das contas, o homem deve agir com relação ao que se apresenta para ele. Essa ação, ela é ativa, não distintiva. Eu preciso tomar o leme dessa minha própria vida e movimentar as coisas. A ação e a virtude, elas vão se apresentar para a gente como essas capacidades inerentes ao homem, que, por sua vez, devem se apropriar delas e colocá-las em prática. A noção de agir quando for necessário, agir e de que a natureza já deixou diamantes a serem lapidados para a gente, ela está presente no ensaio. E aqui, mais uma vez, eu separo um trecho para ler para vocês desse ensaio. Enquanto você tem em vista um objeto tão tentador, o trabalho e a concentração necessários para atingir esse fim poderão, em algum momento, parecer excessivos e intoleráveis. Pois saiba que este mesmo esforço é o principal ingrediente da felicidade, a que você aspira, e que todo prazer depressa e torna insípido e desagradável quando não é adquirido por meio do esforço do trabalho. É bem, o que a gente vai ter aqui é um aparente homem entre o refém dos prazeres, ou seja, o epicurista, e o dedicado à filosofia, que é o que a gente vai ver depois, o platônico. Então, repara bem, o estoico se encontra entre esses dois. A gente vai ver que o próximo, o que a gente vai ver, o platônico, é um sujeito dedicado à filosofia. E, antes disso, é um epicurista, um sujeito dedicado aos prazeres. Me parece que ele chamar de epicurista, estoico, é só uma referência às escolas helenistas. Não necessariamente ele está atingindo. Ele está dizendo que, bem, o primeiro é o homem dos prazeres, o segundo é o homem do trabalho, e o terceiro, por fim, é o homem da filosofia. Basicamente, o que eu vou ter aqui é o epicurista, esse homem e os prazeres, o estoico, o homem dessa virtude, do trabalho, da ação. E a gente vai ver que, agora, na sequência, a gente vai ter o homem da filosofia, que é o homem platônico. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente vê nesse primeiro movimento. Há também, nesse texto ainda, falando do estoico, a adequação do indivíduo médio, que vê na sua vida uma espécie de dádiva da criação divina, e se vê grato e satisfeito com sua vida, e faz dela o que deve ser feito. Ou seja, ele trabalha e é virtuoso pra atingir essa glória. No final do ensaio, isso fica mais claro. E com um pouco de medo de estar sendo insistente em citações, mas acho que elas até enriquecem a nossa fala aqui, o nosso estudo sobre a coisa, eu venho aqui mais um pouquinho. O homem de moral, sem nada decidir sobre uma questão tão duvidosa, satisfaz-se com a sorte que lhe foi reservada pelo ordenador supremo de todas as coisas. Ele aceita com gratidão aquela recompensa suplementar que lhe é oferecida, mas quando desapontado, jamais considera a virtude uma palavra vazia, ao contrário. Por considerá-la com justiça, a sua principal recompensa, ele reconhece com gratidão e generosidade de seu Criador, que chamado à existência, deu-lhe a oportunidade de possuir uma riqueza tão inestimável. Então, é uma espécie de interpretação riumiana de um comportamento de homem de ação. Em última instância, o que a gente vai ter aqui? O autor entende isso como ser histórico. O indivíduo que aceita o que a vida lhe proporciona, que se aproveita do que a natureza lhe dá para realizar suas ações. Esse indivíduo é o indivíduo da ação. É um indivíduo virtuoso. Então, fica claro aqui para a gente a aceitação de uma noção de destino, a resignação de aceitar o que não pode ser mudado ou o que é dado e a coragem de alterar aquilo que pode ser alterado. Então, só para a gente fazer uma recapitulação, para a minha fala não ficar muito desconexa. O Hume está apresentando para a gente uma gradação dos saberes. Ele entende que o homem epicurista é o homem voltado aos prazeres. Ao passo que o homem estoico é um homem um pouco mais duro, mais rude, voltado ao trabalho, à ação, às artes, a transformar a natureza para o seu melhor viver. ao passo que a gente entra aqui no platônico. Esse platônico é o homem de contemplação ou de devoção filosófica. E aí a gente entra num ledo engano acreditando que o Hume pararia por aí. Mas vamos falar um pouco desse platônico. E assim como é que o andamento do texto vai sugerir para a gente, esse seria um terceiro tipo de indivíduo. Segundo o Hume, o homem que não é refém do destino e nem dos prazeres, o homem no qual a vocação é a filosofia, a contemplação, esse é um exercício raríssimo, o de ser filósofo. E essa investigação filosófica não parece ser um objeto de cortesia da grande parcela dos indivíduos. O filósofo é o indivíduo que tenta recomendar o seu caminho dentre todos os outros e convida os crédulos a todo o tempo a seguirem seus questões. Então, o homem, ele... Cara, eu tenho até uma boa... Novamente, eu estou chato com isso, mas eu vou fazer mais uma citação, porque eu acho que elucida cada vez que a gente pega um desses caminhos e pensa numa situação, essa coisa vai deixando um pouco mais clara. Vamos lá. No ensaio platônico, o Hume diz assim pra gente. Mais um personagem mais augusto ou menos altivo apresenta-se corajosamente à nossa censura. E, assumindo o título de filósofo e homem da moral, oferece-se para ser submetido ao mais... O exame mais rigoroso. Ele desafia com uma oculta mais visível impaciência a nossa aprovação e nosso aplauso. E parece ofendido se hesitamos, mesmo por um momento, em manifestar a admiração pela sua virtude. Percebendo essa impaciência, hesito ainda mais. Começo a examinar os motivos de sua virtude aparente. Mas atenção. Antes mesmo de eu iniciar essa investigação, ele se afasta de mim. E, dirigindo o seu discurso, aquela multidão de ouvintes desatentos incita-os prazerosamente com suas enormes pretensões. Ao que me parece, o Hume ironiza o filósofo e essa pretensa vontade de entender o mundo e sua totalidade. Uma espécie de dogmatismo. Então, ele... Tudo o que se passa é descobrir uma verdade em prol de uma idolatria de si mesmo. Ele meio que... Ao que, na minha interpretação, ele enxerga esse filósofo como um pretencioso. Há, nesse ensaio, pra mim, um tom jocoso que indica que a natureza é a mais bela das coisas e o que resta ao homem é investigar mecanismos para adorar a tua natureza de forma adequada. O Hume parece apresentar como é que o filósofo enxerga a dogmática... Como ele enxerga o filósofo dogmático em geral do seu tempo. Um homem que tenta usar ao seu favor as faculdades e os mecanismos atribuídos à sua espécie para contemplar tudo da melhor forma que o criador ou qualquer anjo metafísico teria nos oferecido. Aparentemente, o Hume encara a figura desse homem da contemplação, o filósofo, como um dogmático e que quer estender as regras gerais para a vida humana. Entendeu? Essa sua posição do Hume contra o dogmatismo fica muito mais evidente quando a gente vai para o quarto e o último dos ensaios. Então, novamente, é só para a gente recapitular. Eu começo... Eu não. O Hume começa os ensaios com os epicuristas e esses epicuristas vivem uma vez simples de felicidade, buscam prazeres. Depois eu tenho o histórico, que é o homem do trabalho, da ação, da virtude, que transforma a natureza. E na sequência, eu tenho o homem da filosofia, o homem douto, o homem da contemplação. Esse, o Hume já começa a ironizar. Entende que é um sujeito que pretende estabelecer verdade e ditames para tudo que acontece. Beleza? E aí, ele fecha no cético, no último dos ensaios. e o curioso é que essa coisa fica nessa ordem. Então, o Hume vai indicar nesse ensaio último deles um ponto distinto dos anteriores. Primeiro, porque ele não compreende que esses quatro ensaios façam parte de um agrupado, que esse último, que o cético, ele faz parte de um agrupado dos três anteriores. Todos os ensaios retornam a uma tradição filosófica, indicam uma espécie de homem. Homem dos prazeres, homem do trabalho, homem da contemplação, ao passo que o cético, ele é apenas o cético. Sem mais rótulos, sem mais nada. É o tipo de indivíduo que não precisa de subtítulo. E é basicamente isso. O epicurista, o filósofo dos prazeres, o estoico, da ação ou da virtude, o platônico, da contemplação, o cético. É o cético. Não é à toa que esse cético seja o primeiro, após os três tipos de homens citados por Hume. E também não parece inocente o fato desse quarto ensaio ser o maior deles, em tamanho. O autor parece ter mais a dizer sobre esse último. E quando a gente pensa na sua filosofia no geral, somos tendenciosamente levados a acreditar que o filósofo se identifica nessa pessoa. Parece que ele está falando dele mesmo. O Hume, evidentemente, não dissocia os ensaios anteriores desse último e inicia esse o cético com um largo discurso acerca da felicidade humana e sobre o papel vão do filósofo quando ele tenta estabelecer os critérios para o prazer e não se faz prudente tentar, com o nosso espírito limitado, dar conta de toda a ampla variedade da vida humana. Logo no início do ensaio, o autor já indica para a gente do que ele vai estar falando. Durante muito tempo nutri uma desconfiança que eu estou citando Hume em relação às decisões dos filósofos sobre todos os assuntos. Encontrei em mim mesmo uma grande inclinação a contestar as suas conclusões, mais do que aceitá-las. Existe um erro ao qual todos parecem sujeitos, quase sem exceção. Eles limitam em demasio os seus princípios, tomando-se incapazes de dar conta da imensa variedade que a natureza sempre se manifesta em suas operações. E é de se compreender que o Hume prepara o terreno para o texto fazendo referências quase que veladas aos três ensaios anteriores. aparentemente o que o Hume está fazendo ali é uma espécie de gradação entre os três tipos de vida citados anteriormente e ele vai eleger o homem certo como o homem mais prudente ou menos refém de algo, seja do trabalho dos prazeres ou da tentativa de encontrar uma racionalidade para os prazeres mundanos. O Hume apresenta aqui uma filosofia limitada e que é incapaz de dar conta de todas as questões presentes no mundo, mas ao mesmo tempo ela dá um sentido de impotência à filosofia perante ao mundo prático. A filosofia, as ciências, as artes em geral, elas refinariam o espírito e humanizariam o nosso caráter que já é dado pela natureza. Em resumo, o que temos aqui a gente vai ter aqui a filosofia apresentada de forma ineficaz, é uma espécie de crítica ao homem hipocrista e platônico, um elogio ao homem estoico tratando de forma mais equilibrada, mas no final das contas o que sobra para a gente é a vida do cético. Então fica evidente para a gente uma espécie de posicionamento do Hume com relação a essa vida voltada aos prazeres. O autor acredita que a vida precisa do trabalho, da ação do homem agindo, colocando a mão na natureza para garantir o conforto e a tranquilidade. Esse ataque ao homem hipocrista acontece de forma até anterior ao ataque que a gente pode visualizar no texto. O homem da devoção filosófica é... Bem, o Hume é irônico com ele, como eu disse. Esse indivíduo ele acredita que ele pratica uma espécie de religião sem perceber tentando dentro da sua limitação dar conta do que não tem acesso a saber o universo todo. Então não é nenhum absurdo a gente pensar que o Hume nesses ensaios ele já possuía sua base filosófica bem definida e esses ensaios eles vão possuir uma espécie de caráter talvez seria uma sugestão um pouco mais pessoal, um tom um pouco não definitivo, como o professor César Akirali ele indica para a gente uma ideia ensaística da coisa e a passagem esse último ensaio já indica o caminho do ceticismo que vai ficar cada vez menos encoberto para esse outro. Essa vida humana ela é regida pelo acaso e que o que nos sobraria seria uma espécie de habitualidade e não regras racionais. O Hume indica para a gente que a vida ela pode ser uma espécie de jogo indigesto e não uma ocupação séria dada a breviedade dessa vida humana. O temperamento do indivíduo é o real regulador desse jogo indigesto e não uma tábula de regras e princípios escritos por algum humano breve. O cético ele não deve se preocupar tanto pois não vale a pena. Enquanto a gente especula a respeito da vida a vida já passou. O próprio Hume diz isso para a gente. O jogo acaba para o vulgo e para o suposto sábio para o homem voltado ao prazer e para o homem voltado à contemplação. Acaba. O autor deixa claro que a não suspensão do juízo ou a tentativa de aplicar métodos e regras para a vida é uma ocupação vã e dolorosa. Então o que me parece é que o condicionamento do texto é que é uma verdadeira felicidade a verdadeira felicidade ela se encontraria numa suspensão desse tipo de investigação dura cheia de ordenações e tentativas de descobrir qual é o real o significado das coisas. Então por rota de fim eu já penso que o que fica claro aqui é que o autor vai considerar o ceticismo como um caminho na medida que ele permite que a vida não seja uma eterna tentativa avante de procurar dogma e manual para ser seguida. O ceticismo além de suspender o juízo ele garante o homem não dedique sua preocupação a tentativas exaustas de explicar o infinito a natureza e o que vai além das limitações humanas. Aparentemente seria muito mais interessante deixar isso para depois e se dedicar uma taça de vinho com os amigos ou a jogar gamão como o próprio Hume vai nos indicar no tratado da natureza humana. Então basicamente o que sobra para a gente é essa gradação. Bem é isso e eu espero que tenha ficado claro para vocês. Beleza? Tchau. Muito obrigado Mário por as palavras e eu queria também agora convidar a Carlota para que ela possa se juntar agora a nós no momento de debate. Então eu passo a palavra agora para a Carlota fique à vontade e a palavra é sua. Obrigada Cleber estão me ouvindo? Estou estou ouvindo. em primeiro lugar obrigado a comissão organizadora aqui dos colóquios do PPGLM não só desde que começou a pandemia vocês empenharam-se muito em criar esse ciclo de palestras em nos manter conectados nesse modo filosófico que para nós sempre é o melhor não é só para o Hume para nós também e também dizer que gostaria de dizer também que o PPGLM sempre me faz sentir em casa apesar o PPGLM não ser a minha casa originalmente mas sempre que eu encontro com qualquer colega do PPGLM qualquer evento eu sempre me sinto muito bem acolhida então gostaria de agradecer também por esse espírito acolhedor de vocês que é muito importante e também então queria fazer algumas perguntas ao Mário eu ressalto para quem nos está assistindo e que não estuda Hume que esses ensaios não são muito estudados assim na literatura escrita em inglês eles são bastante estudados mas não são muito estudados por nós falantes de português e pelo menos não existem muitos textos então o do Mário Tito é dos poucos que existem sobre esse tema e então vou passar às perguntas também parabenizando o Mário por ter escrito esse texto sobre esse tema que é pouco explorado então vou começar por uma certa perplexidade enfim um comentário gostaria de ouvir o Mário sobre isso de algum modo parece haver uma sugestão de um de acordo com a tua interpretação que parece ser muito plausível eu sempre achei que o Hume quer dizer aquele ensaio que fala mais do Hume do espírito do Hume é o do cético mesmo que os outros até possam dizer alguma coisa sobre ele sobre o pensamento dele mas ele claro é muito mais o cético do que o epicurista ou o platónico ou o estoico mas parece-me que essa ideia de uma gradação da proposta de uma gradação ou seja de que de algum modo se vai para melhor à medida que nós lemos mais um ensaio mais um mais outro até chegar no cético desses quatro dessa tetralogia essa interpretação depende do ensaio ou do que diz do ensaio do padrão do gosto por exemplo de um de que há um refinamento isso também já vem no tratado ele é muito mais explícito sobre esse refinamento no sentido moral ou no senso moral mas para ficar aqui no escopo dos ensaios esse entendimento como um refinamento que há daquele que se dedica daquele que se entrega se dedica já supõe uma certa atividade e não esse espírito frívolo que se dedica às paixões ou ao trabalho ao manuseamento da natureza ou à filosofia essa gradação depende de uma noção de refinamento e essa noção de refinamento vem em apenas mais dois ensaios o mais proeminente é o padrão do gosto que vem depois é engraçado não deixa de ser engraçado que vem depois mas não que eu veja problema nisso mas acho que é de notar então até que ponto é que o Hume poderia estar pensando nessa gradação tendo em conta que só depois é que ele vai apresentar essa teoria do refinamento no gosto e também aparece na delicadeza do gosto e da paixão que ao contrário do padrão do gosto aparece antes desses ensaios então qual é que seria a firmeza será que isso indica a firmeza da parte do Hume sobre essa gradação e essa é a pergunta primeira e a minha outra pergunta é meio que provocando há algum momento em que tu disseste alguma coisa como que não se trata de regras estritamente racionais ou de adotar regras estritamente racionais mas de algum modo algum instrumento para a vida prática nada muito estanque mas se nós entendemos a progressão entre esses ensaios como um refinamento essa ideia de refinamento não supõe um padrão ou seja que há de fato o bom gosto que há de fato a melhor vida mesmo que ela seja assente mesmo que toda a teoria dos valores do Hume seja assente nos sentimentos uma construção dos sentimentos humanos essas são as minhas duas provocações são apenas isso provocações eu tendo a concordar só que não deixei de me sentir um pouquinho provocada também pela afirmação de que não há regras racionais então eu queria esclarecer isso e também essa questão da ordem será que nós podemos concluir alguma coisa sobre a firmeza ou falta dela do Hume nem se estava lembrando disso e a gente claro constrói por ele essa interpretação tendo em conta que o padrão do busto é um ensaio tão importante para entender no som do refinamento aparece depois enfim finalizo os meus comentários obrigada de novo pela oportunidade e por me ouvirem Kleber eu respondo a Carlota agora posso ir na sequência logo? sim você pode eu também anotei algumas questões aqui então antes de você finalizar também por favor passe a palavra para mim só pontuar algumas coisas mas a palavra é sua por favor vamos lá a primeira a primeira bem Carlota tendo a concordar com você que o ensaio do padrão de gosto ele é fundamental para a gente entender isso a ideia do refinamento e a gente está tratando ali de fato de uma relação de refinamento o refinamento humano fazendo advogado do diabo fazendo advogado do diabo aqui eu diria que esses ensaios no geral eles não não necessariamente eles vão não precisam possuir uma regra eles podem ser lidos de forma isolada é é curioso que esses quatro estejam em sequência é curioso que esses quatro estejam em sequência mas por exemplo a gente pode pensar em outros ensaios que são fundamentais é mortalidade da alma suicídio essas coisas que são inseridos nessa obra de forma póstuma então eu acho que a gente pode pode pensar numa espécie de enciclopedismo aqui e indicar que seria mais conveniente para entender essa interpretação dele colocar o padrão de gosto como uma espécie de introdução a essa teatralogia bem se eu bem entendo foi isso e sim senão a gente faz um movimento contrário no final ele explica o que está fazendo sabe-se lá se isso foi feito de propósito sabe-se lá se ele não queria deixar claro que o cético era ele senão ia ficar mais claro não sei mas quando enfim mas eu tento concordar com você que a leitura fica muito por exemplo um exemplo claro que eu vou te dar eu não sei como é que você leu os ensaios Carlota eu por exemplo eu li fora de ordem eu não li o livro numa linearidade então o primeiro ensaio do Rio que eu li por exemplo foi o do suicídio e aí o segundo ensaio que eu li eu tenho certeza que foi o do padrão do gosto então foram dois ensaios que eu me debrucei muito tempo porque eu não preciso do ensaio seguinte porque aquela coisa acontece ali é curta é um tiro curto que o Rio no caderno então você pode se apegar ao ensaio daquele não me parece ter um encadeamento de ideias ali salvo pra mim esses quatro e aí sim tudo bem eu concordo que se a gente fosse reformular uma ordem ideal o do padrão do gosto faria total sentido antes dele só pra quem não estuda Rio aqui o padrão de gosto ele vai indicar pra gente que o refinamento do gosto ele vai fazer com que esse sujeito ele entenda mais os detalhes da coisa ele consiga compreender melhor os detalhes por exemplo de um vinho quanto mais o experimento da coisa se dá beleza só de forma vulgar aqui pra gente entender Carlota então a ideia é justamente essa então sim essa sugestão a gente podia reindexar esse livro fazer com que ele mudasse a ordem nesse momento a tua segunda provocação ela indica sobre essas regras ela fala sobre essas regras racionais Carlota ele apresenta um padrão de refinamento eu concordo com você mas eu acho que quando ele trata dessas regras racionais eu posso estar equivocado eu teria que olhar com um pouquinho mais cuidado isso nos próprios ensaios mas essas regras racionais pra mim ele está tratando dos dogmatismos do platônico nessa tentativa de responder tudo entende? de resolver os problemas da filosofia olha aqui eu tenho a verdade é basicamente isso o Platão a verdade está no mundo das ideias o Aristóteles a verdade está no mundo está no mundo real os santos a verdade está no está em Deus é o Descartes a verdade está no Código é o Cético eu não sei onde está a verdade como é que eu vou determinar onde é que está a verdade vocês estão extremalizando padrões racionais pra coisa acontecer entende? então eu acho que quando ele trata desses padrões essas regras racionais ele não está fugindo de um sistema ele não está fugindo de um sistema ele está criticando justamente essa configuração aí de dos dogmáticos bem é o jeito que eu não sei se isso te responde Carlota ou faz sentido na tua cabeça mas me parece ser isso é é e eu não sei se isso seria uma falta de firmeza por conta do filme porque esses ensaios me parecem é tão o tempo todo o tom dele nesses ensaios é sempre tão jocoso que às vezes parece que ele está debochando parece que ele escreve quase que um diário de bordo nesses ensaios sabe então eu não sei se é uma falta de firmeza ou é uma despretenção sistemática ali que ele tem esses ensaios me parecem obedecer esse rigor sistemático que o Tratazo que a investigação tem que a história da Inglaterra tem não me parece obedecer a esse rigor filosófico então eu não sei se é uma falta de firmeza ou uma falta de rigor dele uma falta de rigor ali então parece que ele não me parece a principal preocupação do filme quando ele escreve os ensaios em ser refutado ou algo do tipo ali ao passo que se apresenta de uma forma contrária quando ele faz o tratado da investigação tá bem Obrigada Mário estou estou contente com as respostas estou satisfeita então pois é não me tinha ocorrido de fato essa então essa ideia de uma regra racional é justamente porque falaste de regra racional e depois continuaste a apresentação então não te detiveste sobre isso mas de fato se nós encararmos essa essa noção de racional como dogmática definitiva e ainda mais se nós olharmos aos exemplos os exemplos que deste são bons os sistemas medievais o platonismo o Descartes que ainda sugere além do dogmatismo uma pretensão demonstrativa não apenas dogmática definitiva mas demonstrativa e por isso definitiva eu acho que a ideia é essa esse definitivo que vai é destituído não é que é destituído de razão mas é um certo sentido de razão que não é o dos dogmáticos isso aí perfeito o Kleber também tem que fazer algumas observações não é? é só tem uma observação mas na verdade é apenas um esclarecimento aqui a título de esclarecer um detalhe até porque eu vou pegar uma questão da minha tase que versa muito acerca dos diálogos acerca da da religião o diálogo sobre a religião natural e lá existem três personagens o Demi é o Cleantes e o Filo e o Filo por sua vez é esse cético que questiona Cleantes em todas as suas argumentações aí o meu questionamento acerca do que você por último falou o quanto a crença do homem o auxilia ou não nesse modo de vida mais adequado que é o sexismo entendi entendi tua pergunta Cleber aí a gente tem que pensar em dois rios novamente é muito similar a resposta que eu dou para a Carlota porque quando a gente pensa num filme sistemático que é o do tratado da investigação ele vai entender que crença é tudo que nos sobra essa crença que o futuro vai se assemelhar ao passado são essas crenças causais me parece aqui nos ensaios que o filme ele não está se aprofundando nessas questões epistemológicas entende me parece muito mais que é uma uma tentativa de escrever uma filosofia um modo de vida prático entende eu entendo a tua pergunta a tua pergunta faz total sentido porque a gente pode confundir e talvez até misturar em dada medida esse ceticismo que ele sugere como modelo de vida como a vida adequada que é o sujeito que busca a felicidade essa ausência de preocupações ao suspender esse juízo e ao entender que eu não dou conta de saber tudo mas esse cético não é o sujeito que não vive a vida ordinária e para a vida ordinária acontecer a vida prática acontecer sim eu tenho crenças eu tenho crença que se eu soltar essa caneta ela vai cair essas crenças elas vão funcionar elas não somem só porque esse sujeito é um cético o que ele está dizendo justamente é que esse cético ele é um sujeito que vai suspender esse juízo sobre esse cara que encontra regras racionais para explicar o mundo e aí eu fico o tempo todo tentando salvar o sistema filosófico eu vou ficar o tempo todo me recortando me desdobrando para salvar o sistema filosófico para criar uma teoria de absolutamente tudo quando essa investigação ela pode ser um pouco mais amena eu posso me preocupar e dar conta apenas daquilo que eu posso me preocupar e dar conta não aquilo que vai além da minha capacidade limitada tanto que ele insiste na ideia do ilimitado do infinito me parece que ele está fazendo uma crítica a esse estabelecimento de verdade esse dogmatismo que acontece ali só que bem pelo menos não nos ensaios ele não está tratando diretamente dessa crença mas se a gente fosse pensar no aglomerado da filosofia do filme no geral eu diria que ele não descarta essas crenças essas crenças elas são fundamentais tanto que ele sempre indica que no final vamos lá vamos viver nossa vida ordinária no meio de toda essa tua filosofia no final das contas tu seja homem tu seja homem então é viver a vida ordinária é depositar a crença sim e aí a gente vai pensar se esses raciocínios são equivocados ou não dentro da sistematização que vai aparecer para a gente na investigação e no tratado beleza? é exatamente na questão religiosa eu encaro Hillman dessa maneira como ele busca um modo de vida para o homem que vive praticamente eu enxergo dessa maneira pelo menos na questão religiosa na questão religiosa um pouco mais engessada enfim ainda estou tentando finalizar minha tese mas vou convidá-los vocês também para assistir com certeza Carlota quer fazer mais alguma questão acho que não o Thiago acho que vai colocar as questões aqui que apareceram no chat e aí você vai responder essas questões né não tem a possibilidade de responder pode ser que alguma eu diga que eu não faço a menor ideia de como responder tá eu gostei de uma que ele pergunta qual é a função do cínico eu acho que o Hillman é o verdadeiro cínico ali né que é toda hora né ele tá de maneira jocosa né colocando vários argumentos pelo menos nos diálogos é assim né uma ilha muito refinada é curioso que ele não trata de um cínico ali né ele não trata de um cínico é uma escola que ele vai negligenciar não sei te responder qual seria o papel desse cínico aí esse retorno à simplicidade não sei mas é mas é uma boa discussão onde onde o cínico entraria aí né em que gradação qual seria o papel do cínico dentro de uma das quatro passagens aí eu acho que antes de chegar ao ceticismo acho que poderia entrar o cínico né em algum lugar o cínico ia entrar mas mesmo depois do ceticismo definitivamente acho que a calota quer quer entrar né não sei se o Thiago tá com alguma intermitência né na conexão só aguardar mais um momento mas enquanto ele não né acho que ele tem algum problema técnico que eu posso ler pra você né o que você acha pode ser assim como é que é a questão eu leio pra você aqui né comentário no chat aí a gente não não perde né tempo com talvez uma questão eventualmente técnica beleza né a primeira pergunta que tem aqui no chat é é do Felipe Maestrello que fala né nessa perspectiva do Hilme qual seria a função do cínico podemos colocar o Hilme como um crítico ao platonismo comunista ao platonismo como o que calma aí que travou ele fala assim né vou repetir a pergunta se eu consigo ver aí eu consegui ler a pergunta aqui é bem qual o papel do cínico eu posso te responder com toda certeza que eu não faço a menor ideia que eu não faço a menor ideia é mas é seria uma boa abertura pra discussão onde caberia que tipo de homem seria esse cínico pro Rio o homem dos prazeres não é o homem da ação não é o homem da contemplação não é beleza então quem seria esse cínico né que homem seria esse mas é uma boa discussão mas eu não consigo te dizer qual seria o lugar desse cínico pro Rio acredito que o Nietzsche tá criticando o platonismo assim como o Hume também tá nesse momento o dogmatismo no geral mas eu acho que segundo o Nietzsche sobra pro Hume também segundo o Nietzsche sobraria pro Hume também mas é a partir no primeiro momento eu acho que tem uma uma pretensão ali de se estabelecer verdade e eu acho que o principal problema que o Nietzsche enxerga ali olha aqui eu tô sendo completamente leveando eu acho que a proposta do Nietzsche com o resgate dos gritos arcaicos é justamente isso por uma por uma filosofia não por um estabelecimento de dogmas e explicações sobre tudo a filosofia ela tem que ser a busca não necessariamente o encontro né o encontro ele vai ficar nas mãos da ciência talvez da teologia da religião em geral mas a filosofia ela vai fazer um movimento de busca ali eu acho que se aproxima que é uma crítica ao dogmatismo mas eu acho que o Nietzsche não absorveria o Hume não tá não absorveria o Hume também não a gente pode ir pro segundo questionamento do do Matheus Mendes ele ele diz assim você pode acompanhar aí também eu vou falando aqui a questão o fato de Hume falar do cético como o mais sábio em comparação com os epicuristas estoicos e platonistas poderia nos sugerir que Hume não é exatamente um cético moderno mas sendo elogioso do ceticismo antigo aquele que comumente dito exagerado em oposição ao ceticismo acadêmico e moderado é na verdade o defensor de uma posição híbrida isto é será que poderíamos dizer que Hume é um cético moderado na epistemologia considerando o tratado e um cético antigo na ética considerando o ensaio Matheus ótima questão achar o ceticismo o termômetro do ceticismo ele sempre é é um calcanhar de Aquiles em quem estuda Hume alguns entendem que o Hume nem cético é é um naturalista então a ideia aqui eu tenderia a dizer que o Hume ele pratica um ceticismo mitigado ali dentro das obras epistemológicas e dentro da ética ali dentro do ensaio dentro do modo de vida eu não sei se é um ceticismo exagerado não é um ceticismo como como telos como finalidade como busca por prazeres é um ceticismo no sentido antigo mas na na visão helenista é uma forma de eu ficar em paz suspender o meu juízo me faz chegar a sataraxia me faz alcançar essa paz espírito essa ausência de preocupações que um dogmatismo me traria eu acho que é basicamente isso e dentro da filosofia o ceticismo é o que sobra pra ele e parece que tudo que ele vai fazendo ali o recorte dentro do tratamento e investigação o conduz a um ceticismo mitigado bem na minha interpretação ou um naturalismo dado a outras interpretações a terceira e última questão de Daniel Nascimento você também pode acompanhar eu vou lendo aqui pra você a primeira Mário Rio me sugere a sessão 12 da primeira investigação que o método mais adequado de investigação é o ceticismo moderado o que você entende por ceticismo moderado tem mais outras questões dele você pode responder essa e depois a gente passa pra outras tá tá vamos lá eu acredito que o que ele tá tratando ali de fato é um modo adequado de investigação se a gente for pensar bem até o próprio Descartes vai entender que o ceticismo é um bom mecanismo de investigação então quando eles tratam o ceticismo como um mecanismo de investigação seria uma espécie de bem não podemos confiar em tudo não podemos confiar só nos sentidos a dúvida é o primeiro movimento pra depois a gente encontrar o que pode ser encontrado de fato a gente sabe que o Descartes vai encontrar determinadas coisas o Hume vai encontrar determinadas coisas mas o ceticismo ele é uma espécie de fato método ele é um movimento metodológico no primeiro momento seja ele pra um cético de fato como o Hume ou seja ele pra um dogmático como o Descartes ambos vão usar o ceticismo como um método de investigação beleza? porque o primeiro movimento é você suspender o teu juízo duvidar das coisas pra depois investigar com cuidado e aferição eu acho que é isso que ele está dizendo quando ele indica que o ceticismo é um método adequado de investigação primeira pergunta é essa né? isso essa é a primeira questão a segunda questão acho que tudo ocorre nessa sua resposta ele questiona assim o ceticismo em si já não pressupõe certa moderação em sua definição minha questão está em conformidade com a definição de cético exposta por sexto empírico na hipotiposes né? aí ele continua né? portanto você acha que Hume teria entendido o termo cético de uma forma diferente da de sexto empírico? bem é é claro que se tu perguntar isso pra um estudante de ceticismo antigo ele vai encontrar marcas de ceticismo do ceticismo pirrônico do academicismo ali no no Hume mas eu eu no jeito que eu estou enxergando eu acho que o Hume está sendo mais simples do que isso está sendo bem mais simples do que isso e não eu não posso necessariamente ficar com a definição do sexto empírico eu vou ter correntes céticas que vão suspender o juízo até mesmo da nossa possível comunicação eu não vou falar porque eu duvido que alguém consiga me entender alguém esteja me entender então existem variações dentro desse próprio ceticismo então não não necessariamente eu vou eu posso te garantir que o Hume ficaria com uma definição ele vai pressupor essa definição moderada o que eu acho que novamente separando em duas partes o Hume está fazendo nesse ensaio é encontrar um jeito de viver a vida melhor e essa vida melhor seria a suspensão do juízo dada a impossibilidade de se garantir o conhecimento sobre tudo ou seja é uma oposição a essas regras racionais a esse dogmatismo a essa vida de contemplação basicamente é esse filósofo para mim o que ele está fazendo ali é isso beleza no segundo movimento a gente pode pensar e aí já não tem muito a ver com o que eu falei qual ceticismo ele está empregando nas suas obras de epistemologia bem aí a gente pode pensar que talvez ele esteja recorrendo a um ceticismo pirrônico mas caberia um estudo para isso novamente não me parece que ele abre a sua obra pretendendo um ceticismo me parece que a consequência argumentativa da filosofia que ele se propõe a fazer incorre a um ceticismo e eu não tenho muito para onde fugir ceticismo no sentido de ser incapaz de formalizar um dogma de ser incapaz de ter impossibilidade de conseguir respostas fixas pelas coisas então eu consigo enxergar o pirronismo ali mas a gente vai conseguir ter inúmeras interpretações eu acho que o ceticismo do Hume ele é bem peculiar é por isso que a gente chama ele de ceticismo mitigado porque parece que é mas não mas eu estou lotado de crenças ali o tempo todo como o próprio Kleber apontou para a gente então eu não ficaria com essa definição de cético dada pelo sexto empírico não não sei se é uma moderação na filosofia dele na filosofia dele certamente é uma moderação mas na vida regular não ele está dizendo mesmo que eu tenho que suspender o juízo para viver melhor eu acho que essa pergunta ficaria entre essas duas essas duas linhas do Hume a teórica e a prática os ensaios parecem estar tratando muito mais de um campo prático eu estou sem te ouvir Kleber a Carlota retornou para o nosso chat aqui você queria fazer alguma questão Carlota nessa questão do cético moderado que muitas vezes o cético moderado ao meu ver abre margem esse ceticismo mitigado para aqueles que definem Hume também como um certo naturalista então você pode ficar com a palavra e pode fazer seus questionamentos Obrigada Kleber há pouco eu queria apenas fazer um brevíssimo comentário quando vocês falaram no cínico porque é que o Hume não escreveu sobre o cínico etc parece-me eu não conheço muito do cinismo mas do pouco que eu conheço bom o cínico não faz filosofia então eu não sei se o Hume seria um cínico genuíno digamos assim porque ele faz filosofia e aparentemente também adota um modo de vida filosófico tanto quanto é possível para um ser humano que é no fundo para quem ele fala para os demais enquanto seres humanos como ser filósofo e ser humano sem deixar de ser humano então eu não sei se ele seria um cínico mas também quando penso se ele escrevesse sobre o cínico não sei o que é que ele diria mas tendo em conta que ele está recomendando um modo de vida cético não sei se esse aspecto do cinismo o agradaria porque não fazer filosofia nenhuma não ter crença nenhuma além de ser impossível nem parece muito desejável pelas interpretações que estão sendo apresentadas aqui quanto ao ceticismo moderado eu acho sinceramente claro que nenhuma pesquisa nunca está acabada mas a minha definitivamente não está ela acabou de começar mas eu tento achar que há vários ceticismos no Hume inclusive um artigo que eu gosto muito e eu recomendo a quem gosta de ceticismo em Hume é um artigo perdido aí no mapa infinito dos artigos que há sobre Hume que é do Philip Stanley um artigo de 35 quase ninguém lê então eu aproveito para publicitar esse artigo que é The Ceticisms of Hume ou David Hume e eu acho que a ideia a ideia até vai além do que ele fala nesse artigo os ceticismos de Hume Hume é cético em vários sentidos mas isso também vem de uma amante de ceticismo então claro que eu vou enxergar até mais do que o ceticismo no Hume mas parece-me que exatamente o elemento de moderação é a natureza ela não chega ela é exatamente isso ela é um elemento que modera o ceticismo porque não é possível viver sem cresça mas não é possível ser filósofo aparentemente não é possível quer dizer o Hume se vivesse no século XXI certamente mudaria de ideia mas não é possível depois de ser filósofo depois de ser refinado voltar atrás então também não é possível deixar de ter as crenças céticas aquelas crenças provisórias com a consciência de que elas sempre poder aparecer o contrário daquilo que já se verificou pela experiência por mais estáveis que sejam as nossas regras gerais então eu acho que sim eu acho que ele é um cético moderado sim e aquilo que o torna um cético moderado e não um cético radical além dos elementos textuais que ele critica muito os céticos excessivos radicais né inclusive eu acho que ele até chega a identificar os céticos radicais com os pirrónicos se não me engano mesmo assim a despeito de muitas interpretações de que o filme seria mais pirrónico do que académico mas sobre isso eu não vou comentar muito que é aquela parte da minha pesquisa que está mais por vir do que feita né mas sem dúvida o naturalismo a parcela de naturalismo diretamente associada à teoria da crença de que a crença é um sentimento de que nós bom temos podemos ter ideias soltas podemos ter argumentos soltos e a crença nada mais é do que aquilo que permite desempatar entre uma e outra mesmo que seja a partir da experiência se eu não tivesse esse sentimento em direção aos objetos aquela conjunção de objetos nada distingue as ideias entre si mesmo pela experiência a experiência causa essa impressão cada vez mais vivaz mas não garante digamos assim tem que haver algo em nós que de fato se inclina e prova disso são por exemplo pessoas obstinadas que por mais evidência que tenham elas não creem o wishful thinking por mais que nós vejamos evidências na experiência de alguma numa certa direção insistimos por algo interno por uma determinação interna que entra em conflito com essa evidência e ganha porque sempre vai ser mais forte é o mesmo sentimento ela determina que eu não acredito naquelas evidências então acho que esse exemplo que não foi um exemplo que o filme deu mas eu acho que serve e nós podemos pensar que é um exemplo de que o que distingue é de fato o nosso sentimento mas enfim isso e também o fato dele propor assim que me vem à cabeça imediatamente certamente quando a gente terminar a conversa vai aparecer mais coisas na minha cabeça mas o fato dele propor regras gerais para julgar causas e efeitos então ele é cético muito bem mas nós não vamos deixar de criar fazer ciência nem criar edifícios de conhecimento basta que nós reconheçamos com base nas nossas disposições naturais que são comuns a todos pelo menos a maioria afinal de contas ele está aplicando o método experimental ao próprio ser humano então não pode dizer que há uma natureza humana universal mas apenas e até mesmo incluindo se nós pensarmos pessoas com condição cognitiva distinta do considerado regular então com base nisso com base nessa constituição regular cognitiva dos seres humanos há regras que nós devemos seguir não é não é que nós e isso é baseado na própria contingência eu acho que é um parágrafo que dão pouca atenção eu dou enfim mas eu vejo que não é todo mundo que dá atenção eu acho que deveria dar para nós entendermos a natureza daquelas regras claro que a gente tem a terceira parte do livro todinha para entender mas mesmo assim o primeiro parágrafo da sessão 15 que é aquele em que ela apresenta as regras ele diz ele justifica parece que é uma justificação metafísica os naturalistas que nos estão ouvindo devem estar arrancando os cabelos eu ouvi falar isso mas é uma justificação metafísica porque ele diz uma vez que toda a conjunção de fatos é possível resta saber quando é que efetivamente há uma conjunção ou outra então é a contingência das próprias relações causais que justifica é o caráter contingente daquelas relações causais que justifica a existência das regras então são elas que vão determinar quando é que efetivamente não só alguma coisa pode ser como efetivamente é então eu acho que esses dois elementos o naturalismo ou seja toda aquela conversa dele que é muito conhecida até porque eu não estudei aqui um que o filósofo é filósofo até ir jogar gamão até sentir fome até sair do laboratório aí sim acaba a filosofia acaba a ciência e nós voltamos a ser seres humanos senso comum isso o naturalismo essa teoria da crença e também a existência dessas regras mostram que ele é moderado por quê? onde é que está a moderação? é que eu não vou ser cético para sempre não vou ser cético a vida toda não vou ser cético em relação a tudo eu não vou ser cético em relação àquilo cético pelo menos radical em relação ao que se apresenta com certo de acordo com aquelas regras então por mais que possa ser revisível que eu possa rever substituir as regras umas umas regras por outras isso vê-se no âmbito científico em todas as ciências sobre questões de fato até mesmo na matemática os teoremas e provas vão sendo substituídos porque se identificam erros então apesar de ser tudo revisível essas verdades serem revisíveis essas regras mostram uma certa positividade para além das razões que nós temos para ser céticos obrigado Carlota pelas suas considerações Mário você quer ter mais algum comentário final queria agradecer novamente o convite novamente agradecer a Carlota pelas perguntas a você pela pergunta parece que parece que foi ontem que a gente estava dividindo os corredores com cada um com seu tratado vermelho embaixo do braço então é muito bom estar aqui e agradecer ao Thiago ao PPGLM novamente por essa iniciativa e por esse ciclo de palestras sobre a parte mais importante da filosofia que é o ceticismo Obrigado você quer fazer algum agradecimento Carlota ou por favor sim eu queria finalizar também agradecendo mais uma vez a comissão organizadora desses coloquios o Kleber que moderou essa conversa maravilhosa o Mário por nos ter presenteado com essa fala sobre esse tema que apesar de apelar para um tema muito conhecido e muito tratado não é tão tratado assim porque é a partir dos ensaios que ele nos levou a essa reflexão então muito obrigada apesar de nós podermos encontrar na Skepsis na revista Skepsis eu gostaria inclusive de pedir ao Thiago eu vi que na palestra do professor Pelínio Smith que também foi maravilhosa apresentaram colocaram lá o link eu acho da revista Skepsis eu gostaria se pudessem fazer a mesma coisa porque é uma revista que congrega muito muito texto a grande maioria sobre ceticismo digamos assim epistémico teoria de conhecimento mas não só e de todas as épocas tem números de antiga números contemporânea números de moderna então recomendo vivamente quem se interessa por ceticismo e não conhece a revista é ir lá checar não só o texto do Mário Tito mas os outros que estão lá de professores até de professores do PPGLM pelo menos que eu saiba do Roberto Horácio então eu recomendo vivamente agradeço de novo terem-me convidado e enfim termino minha fala desculpem que ótimo essa revista ela é sensacional muito bem lembrado Carla inclusive nesse número aí que eu trato desse assunto eu acho que você tem um texto lá também eu acho que é o mesmo sim também é sobre ceticismo é ceticismo causal eu disse também eu disse uma banalidade então já para encaminharmos para o fim avisar a todos que estão nos assistindo que a lista de presença ela se encontra no chat aqueles que queiram receber o certificado por favor façam a sua presença e também convidar para amanhã que será o último dia do ciclo de palestra amanhã às 19 horas teremos a palestra com o Matheus Rui da Universidade Federal de Santa Catarina com o título Ambiguidade da Crença então não perca amanhã o último dia do ciclo de palestras com a presença de Matheus Rui da Universidade Federal de Santa Catarina e para finalizarmos a gente queria agradecer ao programa de pós-graduação em lógica e metafísica a minha casa a casa do Mário e a casa de todos aqueles que nos assistem a casa da Carlota inclusive também queria agradecer ao Tiago pelo apoio técnico e também pelo convite para mediar essa conversa que é como já falei além de amigos são grandes estudiosos de Rio e a gente sempre aprende um com o outro por meio desses debates frutuosos agradecer ao Mário pela palestra foi muito boa Mário te confesso que me ajudou muito vou repensar em alguns argumentos que eu utilizei na minha tese e também agradecer a Carlota pelo debate pelas palavras sempre ponderações muito bem colocadas e por fim todos aqueles que nos acompanham aqui pelo YouTube e mais uma vez amanhã último dia do ciclo de palestra sobre ceticismo um abraço pessoal um abraço e mais uma vez Obrigado.